Bata nesse mundo, teu poder de te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear Aqui também, lado esquerdo e lado direito Vamos que vamos, DJ, prepara o melhor E é tudo no seu nome, tudo no seu nome E faz a pose, olha o frente, mata esse cara no trap Faz a pose, olha o frente, mata esse cara no trap Hoje eu tô na pista, os bonecos é otimista Você sabe que eu tô na pista É por isso que agora eu pego o seu nome da lista no disca Sabe por que esses cara não tão suave Eles prenderam a chave aqui e agora eu tiro o seu nome da chave Tira o nome da chave e você sabe Obrigado que cê é atrasado Tá com belém do caralho Sabe eu sou cadeado Esses cara é otário Rimei não pro barulho Hoje cê tem um nome arriscado Death Note de Guarulhos Death Note de Guarulhos É por isso que esses cara vai copar Esse é o barulho É por isso que aqui não vai passar Esse cara vai dar palha Por isso mano ele tem essa palha Agora o Mike está muito atrasado Parece que esses dois caras na batalha Valeu trampinha Boa noite caralho Porra Ele até tentou Só que ele tá impune O merda que não tem plano Encaixou no alto tom Isso aqui é foda Agora não convence Tô na city do trap Sou carinhosa Guarulho É por isso meu mano que é do ciclina Esses dois revinhos de Guarulho Agora eu mando lá pra bilhotina Cê tá ligado que quando eu mando Eles todos ficam na adrenalina Quando eu tapetune Esse gênio se se fune Joga no flow e esquece da rima E também só do ramo Tá ligado, improvisado Eu tô me sentindo do ramo Como que cê tá na pista E eu tô no morro Cara que vou sentar na pista Só que agora eu morro Eu morro Eu morro Cê tá ligado que hoje eu tomo de assalto Aê Nós troco o microfone Agora nós troco o demício do palco Ele tava atrasado Mas não dá nada que eu mando bem O menino que estourou no rap Antigamente era um atrasado do Enem É isso Tá bom, minha família É o seguinte Aê Não vou permitir isso não, tá ligado Primeira batalha da noite Vamos tomar atenção Vamos passar vibe Então Passa muito barulho Peso, primeiro round Satisfação, minha família Vamos lá, então Vamos começar pelos dragos Tá com beleza Né, mano Nossa, foi o doutor já tá resolvido aí, minha família Vamos lá, então Olha o foco de geral Vou começar pelos jurados Em 3, 2, 1 Perigo e simula 1 a 0 Mas nada está perdido Porque tudo que vai Resolve direito Tudo que vai Vem geral como o plato Estama na partida desse momento Geral mesmo Em geral mesmo Eu vou cobrar pelo nome Pelo apelido Que eu sei de vocês Em geral Esse lado aqui também Agora tá linda de bonito DJ Mostra o que tem nessa picape Cadê a mão porra de bonito Cadê a mão porra de minha família Já cansou, mano? Pensa no braço e levanta o outro Vamos passar vibe DJ, aumenta o beat um pouquinho, por favor Olha O que acontece hoje? Tá linda muito HO Dessegura, mano Tô Tô Batarada linear Ô, t� Hanor okanẹраж Hanor okancómo Ribas emholders Ucranã 살ABAP Hané porque eu mando argumentos eu vou lançar sinfonia tu não vai ter meu momento eu não vou estudar policia e fiz um juramento que eu vou matar notias e o papi estão nais impeachment nunca ouvi que você passe em rao então Eu rimo no grave, mas eu tô tranquilão Certo pra porque eu vou ter que te matar no motorão Rima o cochilo, ai Manda a rima que eles assimilam Capitura de vento, eles de sorrimão Então agora eu saquei o parafó da minha mochila Doeu e disparo nesse recorte É isso que eu já não pode Mas é moleque que representar se tá em GR também lá na norte Esse é o periguim, demora o maro, esse é minha profissão Esse é o periguim, rimando contra mim, vai ser bom perigão Oh, bom perigão, esse cara tem vidão Tá chovendo uma porrada, você tá vendo qual é a precisão Eu não sou da tropa de elite, mas agora eu botei mal Eu mato todos os elite da chave, eu não mato com você Eu não sou o Matias, mas rimo e distrai Eu sou o Matias, tô ensinando hack pro playboy Ele disse que é o atrasado treleiro e você atrasado Eu sou o porteiro, hoje não vai subir ninguém Eu sou o papai do Cinehead Ele tá louco, rodinho, mas acha que agora não vai passar bem Ele falando que é o barulhense carioca, mas não passa o pau Jovem raio, joia, vida pro sul, vocês perderam o maras, eu sou o pai Jovem raio, meu, mato de fato Não rima nada, tipo Thanos do extremato Cê é o carioca, mas você não faz a rima, né? Eu vou pegar o lenço e passo da fonte calhada Eu jogo a terra por cima É isso Acabou, meu familiar Uma salva de palmas aí, Geralt Na salva de palmas Geralt, Geralt É isso Céssia, vamos nos jurados então? Vamos! Jurados em 3, 2, 1 Um pra cada Um pra cada Um pra cada, certo? Vamos lá Isso significa Olha o foco Foco na votação Momento importante Porque significa que a resposta tá com vocês, certo? Vamos lá então A dupla que começou aqui Foi o Perigo e o Quilua, certo? Então faça um mito barulho Pra quem gostou das e manda a dupla do Quilua . E faça um mito barulho Pra quem gostou de ver a esta dupla da Ducarerol Muito obrigado Strodaem familia Piua e finim do próximo abate . . . Tchau, tchau.